Mais de metade da população adulta da OCDE tem problemas de peso ou é obesa. Números que preocupam as autoridades de saúde, mas que fazem as delícias de empresários no setor da alimentação saudável. É o caso de uma empresa húngara, Update One, que vende produtos sem açúcares e com baixo teor de gordura e de hidratos de carbono. A empresa acaba de entrar na bolsa de Budapeste. Norbert Schubert, fundador da Update One, afirma Criamos a empresa a partir do nada e já temos lojas em três países. Duplicamos o número de lojas anualmente. Por isso penso que a companhia não deve depender ou desenvolver-se com base em empréstimos ou ajudas públicas, porque temos verdadeiros resultados no mercado. Acredito que é uma boa oportunidade para o envolvimento dos investidores e para crescer. Com 112 lojas em três países, a empresa lança-se à conquista da Europa com a ajuda do antigo campeão de tênis, André Agassi. Nas próximas semanas vai abrir lojas na Áustria, Inglaterra, Roménia e Sérvia. Para já, Agassi dá apenas a cara, mas não descarta uma eventual parceria no negócio. O que vamos fazer a partir daqui será um reflexo desta rampa de lançamento. Eu não estarei aqui se não acreditasse na ideia. Penso que não me querem aqui apenas por um período, mas preciso de ser paciente e ter a certeza de que fazemos as coisas da forma correta. Países como Dinamarca, Hungria ou França criaram impostos especiais para refrigerantes e alimentos com elevadas taxas de açúcar e gordura. A OCDE estima atualmente que a obesidade é responsável por 1 a 3% dos gastos na área da saúde dos países. A jornalista Beatriz Asbott recorda que, segundo as estatísticas da OCDE, o número de pessoas com excesso de peso triplicou nos últimos 30 anos. Se a tendência se mantiver duas em cada três pessoas, terão problemas de peso em 2020. Para as empresas que oferecem produtos dietéticos, o mercado está em constante expansão. Asbott Beatriz, Euronews, Budapest.